Sou filho do interior do grande estado mineiro Fui um herói sem medalha na profissão de carreiro Puxando o tora do mato com doze boi pantaneiros Eu ajudei a desbravar nosso sertão brasileiro Sem vaidade eu confesso do nosso imenso progresso Eu fui um dos pioneiros Vejam bem como o destino muda a vida de um homem Uma doença malvada minha boiada consome Só ficou um boi mestiço que chamava lubisome Por ser preto igual carvão foi que eu lhe pus esse nó E pouco tempo depois eu vendi aquele boi Para os filhos não passar fora Aborrecido com a sorte dali resolvi mudar Em uma cidade grande com a família fui morar Por eu ser analfabeto tive que me sujeitar Trabalhar no matador para o pão poder ganhar Como eu era um homem forte No que avogado decorte pros companheiros andar Vejam bem a nossa vida Vejam bem a nossa vida como muda de repente Eu que às vezes chorava Eu que às vezes chorava quando um boi ficava doente Ali eu era obrigado matar a reis inocente Mas certo dia o destino me transformou novamente O boi da cor de carvão Pra morrer na minha mão Estava na minha frente Quando vi meu boi carreiro Eu não contive a emoção Os olhos encheram d'água Meus plantos caíram ao chão O boi me reconheceu Relambeu a minha mão Sem poder salvar a vida Do boi dei estimação Perdi a conta e fui embora Desisti na mesma hora Dessa ingrata profissão